Meu nome é Vitor, tenho 21 anos, sou do direito, sou ponta esquerda e a importância do handball pra mim é a coisa que eu mais faço em todo meu tempo livre, já tem muito tempo e o esporte que é a coisa mais importante de diversão e de comprometimento pra mim.